Boas, boas pessoal, André Oliveira, brasileiro na Europa Estou aqui saindo de Cascais, estou pegando aqui a autoestrada A5 em direção a Lisboa Acabei agora um tour, com uma família muito, muito simpática, muito obrigado pela confiança Um grande abraço a vocês aí E queria bater papo com vocês um pouco sobre isso Porque eu já reparei que as pessoas tem muitas dúvidas ainda O brasileiro no geral, e é natural, ele não confia no que é público O Brasil infelizmente ainda, vamos ver se as coisas melhoram A máquina pública, a coisa pública não funciona E o pior, o imposto é alto e as pessoas ficam ainda mais revoltadas Mas antes de começar o assunto, só lembrando pessoal Vou estar em São Paulo nos dias 12 e 13 de fevereiro de 2019 Para as sessões individuais lá na Paulista Então se você está interessado em dividir um pouquinho o seu projeto em Portugal Para te ajudar, dá um toque aí no meu e-mail AndréPMO.com Também mais informações no meu Instagram Brasileiro na Europa Beleza? Muito bem Então deixa eu contar para vocês uma história E garantir para vocês que o que eu estou falando Outras pessoas, inclusive já recentemente Um casal de brasileiros que eu ajudei a chegar em Portugal também Tiveram a mesma experiência Então quero dividir com vocês para vocês entenderem Como já falei em outros vídeos Como a minha esposa trabalha num banco Nós temos direito a um plano de saúde Privado, particular Que aliás é muito, muito, muito bom Nós já usamos e usamos ainda muitas vezes Mas agora morando em Carol da Rainha Eu, das últimas vezes que eu usei o hospital Não só eu como o meu filho já foi duas vezes desde que eu estou lá Nós usamos sempre o hospital de Caldas Que é o hospital público É claro que tem que se pagar a taxa moderadora E eu acho bom que tenha que se pagar Pagamos a taxa moderadora Criança até 18 anos, menos um dia Não paga a taxa moderadora A taxa moderadora no hospital de Caldas A última vez que eu fui eu paguei 15 euros Ok? E aí o que aconteceu? Fomos lá, meu filho foi também da outra vez sozinho Correu super bem Foi bem atendido Estava com duas otites, coitadinhos, né? No ouvido E antibiótica e etc e tal Muito bem Agora, o que eu queria contar pra vocês é o seguinte O meu filho nasceu num hospital público Aqui em Portugal, tá? Nasceu no hospital Vila Franca de Chira Que é um hospital referência para partos, ok? Você fala, pô André, mas você tem plano de saúde Por que que você teve seu filho no hospital público? Caramba! E já ouvi isso algumas vezes quando eu comento Às vezes no tour, né? Esse bate-papo durante as seis ou oito horas Sempre perguntam coisas normais do tipo Ah, quanto é que custa um carro? Hospital público ou particular? Escola particular ou pública? E aí às vezes eu conto uma coisa, eu conto outra Quando eu falo sobre isso, as pessoas ficam assim um pouquinho impressionadas Pô, mas você optou pelo público do que pelo particular Tendo direito ao particular, né? E aliás, na época, se o parto fosse no particular A gente pagava uma co-participação, acho que era 500 ou 600 Nem era muito caro Eu acho que era 600 euros, né? A nossa parte, né? E aí a nossa médica, ela trabalha no particular, né? E trabalha no público É uma excelente médica E quando começou esse acompanhamento da gravidez Nós fomos falando com ela E um dia eu falei pra ela Olha, então doutora, o que a senhora acha? Tá chegando perto, né? Fazemos aqui no hospital particular Porque as consultas eram feitas no particular, tá? Porque ela estava em Lisboa Na época morava em Oeiras E esse hospital Vila Franca de Chile é muito longe Dá pra você toda semana fazer consulta Não dava muito jeito Só por esse motivo que também nós optamos por fazer esse acompanhamento Então nós fazíamos a consulta com ela no particular E aí ela falou o seguinte Ela falou, olha Vocês é que sabem Tanto aqui como lá Vocês vão ter um bom atendimento A coisa vai correr bem Mas na verdade é o seguinte Aqui em Portugal Se houver qualquer complicação durante o parto O hospital particular vai encaminhar pro público Porque o público tem mais infraestrutura Pra essas situações Olha só um jatinho passando Não estão vendo ou não? Não sei se está pegando Olha lá, olha lá Uma avioneta Que aqui tem o aeródromo de Tires Então Ela falou, olha Eu sinceramente acho que você devia fazer no público Porque o hospital Vila Franca de Chile É referência Em Portugal Inclusive em alguns países da Europa É muito bom Vocês vão ter um bom atendimento Um parto seguro Papapá Eu falei, pô Bacana, né? E sinceramente Juro pra vocês Não tem nada a ver com o dinheiro não Porque eu pagava Seiscentos Ero Setecentos Quinhentos Se ela falasse assim André Olha Faz aquilo Nesse particular Eu pagava Entendeu? Como vocês devem entender Quem tem filho sabe Você paga Você paga Então Aconteceu super bem O parto Foi excelente Teve lá Alguns probleminhas Mas normal Tem a ver com o parto E Até meu pai Veio do Brasil Pra acompanhar aí Todo esse processo Ele ficou super impressionado Com o hospital Com o atendimento Enfim Espetacular, gente Eu não tô aqui Repara, às vezes Às vezes Eu vou fazer esses vídeos Pessoal vai achar Que eu tô aqui Aumentando as coisas De Portugal Porque é uma coisa engraçada Quando eu faço vídeo Que eu aponto Alguns erros de Portugal Alguns portugueses Não gostam Mas alguns admitem Não, André Você tem razão Isso aí é Isso é complicado E alguns não gostam Mas eu não falo por mal Como eu digo Sempre Portugal Tem vários problemas Mas Comparado com alguns países Nem se compara Mas na verdade Quando funciona Funciona bem Deixa eu só apagar aqui O meu pedágiozinho aí Rapidinho A gente já continua Aqui é só pôr o cartão Efeito O pavimento Retiro Já tá Só pôr o cartão e tirar Não precisa pôr nem senha Nem nada Obrigada Obrigada Boa viagem Adeus Então gente Não tô aqui Pra aumentar nada Pra 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 Colocar areia No olho de ninguém Tá Como eu digo Como eu digo sempre Faça as suas avaliações Há pessoas Há pessoas Aliás Aliás Eu já contei uma vez Num vídeo De uma situação Que eu Há alguns anos atrás Foi em 2008 Eu acho 2007 Eu não lembro Que eu fiquei no hospital público Sete horas Por causa de uma dor de garganta Mas Na verdade Gente Se você for avaliar O seguinte Eu peguei uma Uma pulseira verde Entendeu Eu tava à beira da morte Não tinha por que também É Me colocar na frente De pessoas Que estavam muito mais graves Tá Então sim Nessas situações Que você vai pegar Uma pulseira verde Num horário cheio de gente No hospital público Porra É legal você ter um particular Você chega lá no particular E uma hora Uma hora e meia Você tá A coisa tá resolvida Tá Agora Eu digo sempre a vocês E E E essa é uma ideia Que muitos portugueses Amigos meus Dizem o mesmo Se você tiver uma coisa grave Diga a vocês Eu Se tiver uma coisa grave Em Portugal Eu vou pro público Eu não vou pro particular Tá E não é desacreditar no particular É Acreditar mais no público Essa é a grande questão Eu não tô dizendo Que o particular é ruim Ou que não tem bons médicos Até porque Às vezes os médicos Como vocês viram Trabalham no particular E no público Né Mas não sei Eu acho que a infraestrutura Do público Eu acho que Eu não sei Eu sinto mais segurança Quando eu vou ao público Do que ao particular Ok É isso Bom Essa é uma história minha Eu acho bacana A gente dividir isso aí E Quer saber a sua opinião Escreva aí Não é Você que já mora em Portugal Você que é português Qual é a sua opinião sobre isso Qual é a sua experiência Que já tá aqui Já foi atendido Correu bem Correu mal É E escreve aí Tá bom pessoal Grande abraço a vocês todos Muito obrigado Por acompanhar o canal Mais uma vez E nos encontramos com certeza No próximo vídeo E 12 e 13 Lá em Sampacril Pra gente Bater um papo Tá bom Valeu pessoal Abraço E 12 e 13 E 13 E 13